Uma das coisas que eu estava conversando com um amigo meu hoje era sobre o lugar do pastor de jovens. Porque o pastor de jovens na igreja não é um pastor, ele é um semi-pastor. Em todas as igrejas. Então tem um grupo aqui na igreja, específico, que dá muito problema. E aí eles jogam um pastor para os adolescentes e um pastor para os jovens. E a grande preocupação foi sempre, o adolescente não pode transar. E o adolescente não pode usar droga. Então controla, sei lá, faz um proerje aí para eles não usarem droga. Faz um rolê de pureza sexual. Tem proer de Minas? Tem proer de Minas, tem. Essa piadinha é legal, né? E aí os jovens é um pouco... Ah, não, os jovens... Faz todo mundo casar. É isso que é a função do pastor de jovens. Casa todo mundo, que esse cara casou não dá mais problema. Porque o único problema que existe na igreja real é a sexualidade. O resto tudo é perdoável. O cara é ex-traficante, foi para a igreja, matou um monte de gente. Não, tudo bem, glória a Deus. Ah, o cara, sei lá, fez sexo no desencarnamento. Pecado. Temos que vigiar, disciplina, banco. Sempre sexualidade é um problema. Porque sexualidade é controle de corpos. Então, quando você controla o sexo da pessoa, você controla a pessoa. E é desejo, é impulso, é hormônio, um monte de coisa. A minha sorte na Bethesda, e tu sabe disso, é porque a gente tem a Silvia Jerusa, que ela é uma terapeuta sexual. Então, de maneira teológica e conceitual, esse assunto já é mais tranquilo na Bethesda. Porque, através das pesquisas, dos livros, das palestras, não tem esse controle de pureza sexual dentro da igreja. E como não tem isso, para mim é mais fácil trabalhar. Inclusive, quando eu cheguei aqui, pastoriano, a primeira pergunta que eu fiz foi essa. Quando os jovens da igreja me perguntarem sobre o assunto, como eu respondo como Bethesda? Porque eu sempre respondi como Walter. E como eu respondo como Bethesda? E aí eu recebi as orientações. É óbvio que você não vai ficar falando para todo mundo transar com todo mundo, aquela coisa. Mas sexo antes do casamento, e a gente pode... Eu estou até lendo um livro que chama Sexo na Bíblia, que não é de um autor, são vários autores. É uma coletânea. Eles vão tratar da questão da sexualidade na Bíblia para dizer que essa questão do controle da sexualidade, ela também não está no texto bíblico. Existia uma moralidade sexual ali que não era monogâmica, que não era só depois do casamento. E era uma luta da sociedade judaica, de alguns setores ali, principalmente dos sacerdotes, e de controlar os corpos também. Então isso sempre foi uma disputa no texto bíblico do Antigo Testamento, sempre foi uma disputa no Novo Testamento, sempre foi uma disputa na história da igreja. E aí com o puritanismo isso foi piorado, a leitura do texto foi enviesada para ser mais conservadora. Porque se você for olhar de verdade, literalmente no texto bíblico, não existe uma proibição doutrinária de sexo depois do casamento, não existe isso. Tem que forçar o texto bíblico. E aí quando você leva essa leitura para a juventude, o que a gente trabalha na igreja é responsabilidade. Então sexo, ele não é só para você fazer depois do matrimônio, mas sexo é responsável. Você está iludindo as pessoas para poder, está tratando as pessoas como objeto, porque a outra pessoa que faz uma relação sexual com você, ela não é um objeto do seu prazer. Ela é um outro ser humano que está diante de você, que precisa de dignidade. Então é bem mais tranquilo. Tanto que eu não preciso falar tanto de sexo lá na juventude, porque eles já sabem, eles já estudam por conta própria. O que eu falo mais lá na igreja, nesse pouco tempo que eu estou, é sobre como nós vamos nos engajar na cidade de São Paulo, que é sempre a pergunta que eu faço para os meus jovens. Tudo bem, nessa igreja aqui a gente aumentou o elástico em vários assuntos. Na questão racial, na questão da homossexualidade, na questão de gênero, principalmente na questão de gênero, porque é uma igreja que tem muitas pastores e mulheres na liderança de ministérios, é tipo, incrível. Foi o maior lugar que eu trabalhei com todos os ministérios que emana são as mulheres. Eu fico até brincando. Se eu não estou enganado, a Bietézio é a primeira igreja evangélica, não é uma das primeiras no Brasil a ter uma pastora pentecostal... Ordenada? Eu não sei se a Fátima é a primeira ou a Thelma que é a primeira, mas eu acho que há alguma coisa nesse sentido aí. É próximo disso. É próximo disso. A Jerusa também ordenada há muito tempo atrás, foi até uma grande confusão lá. Sim. A Jerusa também ordenada há muito tempo atrás, foi até uma grande confusão lá. A Jerusa também ordenada há muito tempo atrás, foi até uma grande confusão lá.